Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a decisão do STF que invalidou 11 pontos da lei dos caminhoneiros, ou seja, mais uma vez, o STF legislando, mudando a lei, porque não tem nada na Constituição que proíba essa lei dos caminhoneiros, pegaram o princípio que eles acham lá e acabaram mudando a lei inteira. E, embora muita gente possa pensar que isso daqui ajuda os caminhoneiros, lembra aquilo que eu falo pra vocês, em economia não existe lei que ajuda. Se a lei ajuda de um lado, você acaba perdendo o serviço do outro, você acaba tendo menos rendimento do outro lado. Não tem jeito. Essas leis sempre atrapalham a relação entre o caminhoneiro e o contratante do serviço de transporte. Vamos entender o que é o caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tem dois pontos que eu acho importantes de ressaltar aqui. O primeiro é o absurdo do STF, que mais uma vez legislou, pegou uma lei que foi aprovada pelo Congresso em 2015, há um tempão já, essa lei já está valendo, o pessoal já está acostumado, já fez todo o planejamento com base nessa lei. E aí não tem nada na Constituição que diga que essa lei é ilegal e coisa e tal, mas daí eles pegam um princípio, e é o princípio da irredutibilidade dos direitos. Você não pode reduzir direitos das pessoas, o que é um absurdo, né? Vamos supor que a sociedade brasileira tenha se unido e decidido que a gente quer tirar um determinado direito. Seria uma coisa válida? Por que que não pode, né? Aí vem o pessoal, não, não pode, pelo princípio da irredutibilidade dos direitos, que não está escrito em lugar nenhum da Constituição, não tem isso escrito em lugar nenhum, é um conceito, um princípio que foi inferido pelo STF. Então, com base nesse princípio, ele julga e ele acha que está inconstitucional essa lei. Não está contrário a nada na Constituição, é puramente o princípio, e esses julgamentos principiológicos, como eu digo sempre, isso leva o STF a agir de forma política. Viram 11 políticos não eleitos com um poder enorme sobre o Estado brasileiro e sobre a sociedade brasileira. Causaram um dano enorme com essa ação. E aí depois, eles ainda reclamam quando o pessoal critica o STF, quando reclama do Alexandre de Moraes, quando xinga o Barroso, quando xinga o pessoal. Meu amigo, vocês são políticos não eleitos, vocês estão agindo de forma política sem ter tido nenhum único voto nessa história. É um absurdo na visão de qualquer brasileiro. Isso daí, o pessoal está muito certo em criticar os ministros do STF, né? Mas essa é só um dos pontos da coisa. O outro ponto da coisa é que essa ação do STF, supostamente, ajudou os caminhoneiros. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu? Em 2015, a Dilma publicou essa lei aqui, Lei 13.103 de 2015, justamente, aqui, 2 de março de 2015, justamente buscando flexibilizar o trabalho dos caminhoneiros, né? Dava uma série de garantias para os caminhoneiros, por exemplo, proibia jornadas muito grandes e coisa e tal, mas de uma forma flexível. Então, por exemplo, antigamente tinha jornadas de até 16 horas do cara guiando no caminhão. Agora não pode mais, são só 8 horas. Mas são obrigatórias 8 horas de descanso que podiam ser fracionadas. Então, podia fracionar essas horas ao longo do dia. O que o STF decidiu? Não, não pode. Tem que ser 8 horas parado num lugar para o caminhoneiro descansar. Por exemplo, esse foi um dos pontos. Você pode falar assim, pô, caramba, mas isso é bom, né? Realmente você ter 8 horas para descansar, para dormir, é importante isso, né? Coisa e tal. Só que, repara, isso limita o caminhoneiro, né? Ele já poderia recusar uma carga antes que tivesse esse tipo de coisa. Se ele não gosta de ficar fracionando esse período, ele poderia recusar o trabalho, né? Agora ele não pode mais. Agora é obrigatório tomar a decisão que o Fachin, que o Luiz Barroso, que o Luiz Roberto Barroso e que o Alexandre de Moraes decidiram lá por ele. Repara o problema disso, né? Você, na verdade, ao invés de você dar um direito para o trabalhador, você tira dele uma possibilidade de negociar um trabalho que ele poderia pegar e agora ele não pode mais porque é proibido por lei, né? Então, a lei já era para beneficiar o trabalhador. Só que, ainda assim, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres entrou com uma ação dizendo que ainda tinha coisa contrária àquilo na CLT, ainda tinha mais coisa para ser dada, né? E aí que o STF considerou que realmente havia o princípio da irredutibilidade de direitos, então não podia tirar direitos dos trabalhadores. E aí, pronto, botou mais um monte de coisa, um monte de proibição. Que, no final das contas, de novo, quem é que vai acabar pagando por isso? É o próprio trabalhador, é o próprio motorista que vai ter menos trabalho, que vai receber menos pela jornada, que vai acabar tendo uma complicação muito maior na hora de pegar trabalho, né? Enfim, a decisão está aqui. Eu não vou ler cada item desses aqui, né? Mas, basicamente, os itens principais são... Acaba com o chamado descanso em movimento, em que você tinha motoristas que podiam revezar, então, cada motorista só pode guiar durante um determinado período, mas o outro ficava no caminhão ali descansando, quando chegasse a hora desse descansar, o outro pegava, assumia e continuava andando. Agora não pode mais isso, está proibido. E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que agora você antes tinha essa possibilidade desse tipo de coisa, agora não tem mais. Agora a carga vai levar mais tempo para chegar, vai ficar mais caro o transporte, enfim, a logística toda vai ficar mais cara, e isso vai se refletir ou no aumento do preço das coisas para o consumidor, ou na diminuição do salário dos motoristas, né? A diminuição do quanto é pago para os motoristas fazerem o projeto, não tem como evitar. O custo existe. Toda lei implica num custo. Quem é que paga esse custo? A parte mais fraca da negociação. Geralmente é o empregado, né? Outras coisas que incluíram aqui foi a questão de descanso fracionado, como eu falei, você tem um direito ao descanso, acho importante isso, mas você não podia fracionar esse descanso, você tem que ficar oito horas fechadas também, o que gera mais um problema de logística, um monte de coisa lá, e principalmente impede que o motorista aceite pegar um serviço que tenha dessa forma, talvez recebendo um valor maior, né? Enfim, tem aqui também a proibição de horas extras não seriam computadas quando o trabalhador está no tempo de espera, está aguardando a carga do caminhão e coisa e tal. Então, de novo, o que acontece aqui? Você está encarecendo a coisa, essa lei tem um custo. Agora que o trabalhador, que o caminhoneiro tem que esperar, ele tem que receber hora extra, a coisa toda ficou mais cara. Ou a empresa vai ter que refletir isso, aumentando os custos das mercadorias transportadas, ou vai ter que diminuir o salário do motorista para com as horas extras dar o mesmo valor que dava antes todo esse trajeto, né? Ou seja, repara como é que você cria problemas e não soluções. É o que eu falo, o transporte é uma atividade voluntária, as pessoas acertam entre elas para fazer aquilo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se o motorista acha que uma determinada carga, uma determinada viagem é muito desfavorável, estão pagando pouco e não tem descanso adequado, e ele tem que esperar a carga e coisa e tal. Se ele acha tudo isso, ele sempre é livre de dizer não, olha, não quero pegar essa viagem. Ele pode fazer isso. Então é sempre voluntário, os dois lados têm que querer, né? Porque da mesma forma, o patrão também não é obrigado a contratar nenhum motorista para fazer coisa alguma. E aí o que acontece? Quando o governo fixa coisas, define coisas como supostos direitos, isso na verdade implica num custo que a parte mais forte vai empurrar para a parte mais fraca sempre. Sempre vai ser dessa forma, né? Então, enfim, é isso que acontece. Mais uma lambança do STF. Agindo como legislador, não deveria. Não deveria ter essas decisões por princípio desse jeito, porque isso é política pura. E por outro lado, essa ideia de que eles estão sendo bonzinhos, que estão ajudando os caminhoneiros, não. Eles estão só colocando custos novos no processo de transporte. E esses custos ou vão ser pagos pelos trabalhadores, pelos próprios motoristas, ou vão ser repassados aos produtos e vai aumentar o preço disso tudo. É o que a gente vê aqui no Brasil. São tantos, entre aspas, direitos, tantas maracutaias na lei, tantas coisas absurdas, que no final todo mundo ganha pouco pra caramba e as coisas aqui são todas muito caras. Esse negócio de fingir que lei não tem custo, que lei ajuda um lado. Não, lei não ajuda nada. Lei sempre complica as coisas. Lei sempre encarece a coisa toda. Enfim, um absurdo completo isso daqui. Mas é o que está valendo. É o mundo que nós vivemos aqui no Brasil. E aí você fala assim, não, mas esses direitos são bons? As pessoas gostam? Não, as pessoas são iludidas por isso. Porque no final das contas, muito brasileiro acaba indo para os Estados Unidos, indo para a Europa trabalhar de caminhoneiro lá. Por quê? Justamente, lá não tem porcaria nenhuma disso. Tem algumas regras lá, mas muito menos regras que isso daqui. Lá tudo você negocia com o patrão. O que foi negociado ali, o que foi acertado é o que está valendo. Se você acha que o descanso está pouco, se você acha que ter que esperar carregar o caminhão não é justo, você não pega o serviço, deixa o outro pegar. Não precisa pegar o serviço. Então, essa é a solução. E aí o que acontece nesses países? Os trabalhadores ganham mais e os produtos são mais baratos. E é por isso que as coisas funcionam nos Estados Unidos e aqui no Brasil não funcionam. Aqui no Brasil fica todo mundo com esse negócio. Não, eu quero meus direitos. E aí tudo é caro. Como meu salário é baixo e tudo é caro aqui no Brasil? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.